Olá, quero dar-vos as boas-vindas ao Master Martins Digital 360. Este é um programa único com características muito práticas orientadas para resultados. Tem uma vertente totalmente online ou uma vertente também com aulas presenciais. De qualquer modo, pode sempre ver as aulas em direto ou gravadas, independentemente da sua modalidade. Existe um conjunto de recursos que têm acesso, a plataforma online, a nossa aplicação, o próprio website com mais informações em martindigital360.net ou barra blog, onde pode ver todas as informações. Seja muito bem-vindo, estaremos ao vosso despoio para qualquer questão e faremos o nosso melhor para que consiga ter mais resultados com esta abordagem ao Martins Digital em todas as direções para que consiga lançar o seu negócio na internet, nas vertentes que necessita e assim obter mais resultados. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto